A grande parte dos produtos consumidos em Angola são importados. O setor das bebidas é o mais concorrido, seguido da construção e o alimentício. A cerveja ocupa um dos lugares cimeiros das importações. Só o ano passado, mais de 600 milhões de dólares foram empregues em bebidas diversas. A situação está a preocupar a Associação dos Industriais de Angola. Vimos com preocupação que a cerveja importada se tornou, em termos de tonelagem, no terceiro maior produto de importação de Angola, depois do cimento e depois do arroz, o que não é compatível com um país que tem novas fábricas. O país conta atualmente com mais de 40 fábricas nos diversos setores. A produção também já é satisfatória. Só a refriango, o seu volume de negócio ronda acima de 300 milhões de dólares e mais de 3 mil empregos diretos criados. A falta de proteção é a maior preocupação para fazer face à concorrência desleal face ao produto importado. O que nós queremos de proteção é que seja considerado o vinho a granel como matéria-prima. Não podemos juntar o vinho acabado, estamos a falar, aquele vinho empacotado, aquele vinho engarrafado, que já vem totalmente terminado, onde o vinho já teve intervenções totais em outros países, dando emprego no país de origem, em detrimento de empregos que nós vamos fazendo surgir com as indústrias. A subfaturação e os crimes econômicos também constam da lista de preocupações. Se vende na origem, há um preço e para exportação pratica-se um preço mais baixo. Qual é o objetivo? O objetivo é evasão fiscal, pagar menos impostos aos países que têm a sua pauta doaneira. A agricultura é outro setor prioritário nesta cadeia, mas o investimento deverá ser feito paralelo ao setor da indústria transformadora. A agrícola possa avançar, porque se não houver uma indústria transformadora, o setor da agrícola, se calhar, vai fazer apenas o doméstico. Os industriais aguardam com bastante expectativa na aprovação da nova pauta doaneira. Para eles, irá regular e valorizar a produção interna.